Olá, amigos! Todos os domingos lançaremos pequenos contos com histórias inspiradoras que nos ajudarão a ter uma visão melhor do mundo e de nós mesmos. Você está nos esclarecendo a verdade no Moral da História. História de hoje. Sempre há uma saída. Uma criança foi encontrada morta em um vilarejo. Todas as pessoas do vilarejo ficaram com medo e revoltadas. Isso nunca havia acontecido naquele tranquilo lugar. Para acalmar os ânimos e manter sua fama de competente, o delegado do vilarejo se viu obrigado a encontrar um culpado. O delegado, sentindo-se pressionado por não descobrir quem era o assassino, usou a situação para incriminar um homem que ele odiava por ter se casado com a mulher com a qual ele queria ter se casado. O homem foi preso e, na prisão, enquanto aguardava o julgamento, ele orava todos os dias a Deus, pedindo que lhe desse sabedoria para saber lidar com a situação em que se encontrava. Uma farsa tinha sido montada para condenar à morte aquele inocente homem. O delegado havia convencido o também corrupto juiz do vilarejo a fazer um julgamento que condenasse aquele inocente homem e de uma forma que ninguém percebesse a farsa. O dia do julgamento chegou e o juiz do vilarejo, querendo que o julgamento parecesse o mais justo possível, disse ao acusado, Ouvi dizer que você é um homem de fé. Sei que você ora todos os dias, então vou deixar o seu caso nas mãos de Deus. Como não há testemunhas que presenciaram o assassinato, vou deixar que seja manifestada a vontade de Deus. Seu julgamento será da seguinte forma. Vou escrever em um pedaço de papel a palavra inocente. Em outro pedaço de papel, vou escrever a palavra culpado. Você escolherá um dos papéis e o papel que você escolher será a sua sentença, culpado ou inocente. E assim, Deus decidirá o seu destino. Tudo tinha sido pensado para condenar aquele homem inocente, porque nos dois pedaços de papel estava escrita a palavra culpado. Sem importar qual dos pedaços de papel aquele homem escolhesse, ele seria condenado à morte. Então, o juiz disse ao acusado, escolha um dos papéis. O acusado fechou os olhos e pediu mais uma vez a Deus que lhe desse sabedoria. De repente, surgiu na cabeça do acusado um pensamento. Engula um dos papéis. Sem pensar, o acusado pegou um dos papéis e, ao invés de abri-lo, engoliu-o. As pessoas presentes disseram, O que você fez, homem? Agora, como vamos saber qual a sentença de Deus sobre você? O acusado disse a todos, É simples, basta olhar o que está escrito no papel que sobrou, pois engoli aquele que eu escolhi. Abriram o papel não escolhido pelo homem e nele estava escrito, culpado. E assim, o homem foi salvo da condenação tida como inevitável. Sempre há uma saída para uma situação, por pior que ela pareça. Nunca perca a fé e a esperança. Esta foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo. Muito obrigado a todos.